A CIDADE NO BRASIL Se é hora de acordar para ir para a escola batalhar Não queiras ir, Tozé, deixa-te dormir Tozé, fica deitado, não sejas pão-mandado Não sejas pão-mandado, Tozé, fica deitado Se alguém te quer explicar que não mereces descansar Deixa-os falar, Tozé, deixa-os falar Que um dia vai chegar a tua vez de produzir Mas até lá, Tozé, deixa-te dormir Tozé, fica deitado, não sejas pão-mandado Tozé, espera um bom bocado para fazer o tal recado Tozé, fica deitado, não sejas pão-mandado Não sejas pão-mandado, Tozé, fica deitado Se a tua namorada te mostrar o bem fachada Que maçada, Tozé, mas que maçada Que gente moralista Nunca ajuda, só despista Se a tua namorada, Tozé deve ser machista Tozé, tu tem cuidado, não sejas pão-mandado Antes louco e mal criado Que pensar só tempestado Toda a vida te vão dar O mundo já bem masticado Tu começa a praticar Para não ficares moralizado Tozé, fica deitado Não sejas pão-mandado Não sejas pão-mandado Tozé, tu tem cuidado Tozé, tu tem cuidado Com o mundo masticado Tu começa a praticar Para não ficares moralizado Aplausos